E aí menino, tá sabendo que a Câmara Municipal de João Pessoa tá de recesso, mas olha só, não é bem assim não, isso porque os trabalhos legislativos não param e a gente tá aqui pra trazer informações e deixar você informar de tudo que acontece aqui na minha, na sua e na nossa casa do povo. E por aqui ó, você vai encontrar tudo que aconteceu de melhor nesse primeiro semestre, pra dar uma reforçada aí nesses assuntos que eu vou falar agora adiante, vai lá no nosso portal www.johnpessoa.pb.leg.br, lá você vai encontrar informações sobre as eleições de 2024 e tudo que a casa do povo tem a oferecer. Eu sei que tu tá com o celular na mão, isso aí tu não pode negar, então já que tu tá com esse aparelho aí em mão, só é o seguinte, corre lá, procura a gente nos nossos canais de comunicação e não esquece de seguir hein, que a casa tá dada. Ai, se esse plenário falasse hein, por isso, por esses bons momentos que acontecem aqui na casa do povo, eu reforço hein, corre lá nas nossas redes vizinhas, Instagram, Antigo Twitter, o X e muito mais pra você ficar inteirado do que acontece, de uma forma bem leve, bem humorada, aqui na Câmara Municipal de João Pessoa pra você, reforçando o nosso papel de cidadão e principalmente democrata. A gente se encontra, tchau!